Tô fechando aqui a escola, vendo as luzes aqui, aí eu comecei a pensar Tudo que eu tenho hoje é bem maior, bem mais amplo, bem mais forte do que eu já sonhei um dia Do que, sabe? Porque às vezes a gente fica rezando pra ter as coisas que a gente ainda não tem E, sabe, nem nas minhas orações eu conseguia imaginar que eu ia ter tudo que eu tenho hoje E aí eu sou muito grato, mas grato de um tamanho por todo e qualquer aluno que eu tenho aqui dentro dessa escola Porque, querendo ou não, são eles que fazem tudo isso ser real Cada uma dessas pessoas que vocês estão vendo aqui na tela desse computador, mais de 250 alunos São eles que tornam tudo isso aqui real E, de verdade, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava chegar onde eu tô hoje Mano, a gente resolveu vir aqui comer um cheeseburger e do nada Tá rolando um encontro de carro antigo e um show, dá uma olhada Fica com as imagens aí Só os velhinhos ali, cara Curtindo o show do Jackson 5 Isso é América, meus queridos Atenção, seres humanos do VB5 Temos um ser humano em especial aqui hoje chamado Nathan Cavallini Que tirou 100% na prova Então, por favor, uma salva de palmas pro Nathan Aí Quem tira 100% aqui, cara, tem prêmio, você tá ligado, né? Então a gente vai ver qual vai ser o seu Espera aí Não roda Não rode ainda Não rode Calma, calma, calma Agora pode rodar, velho Vai ganhar um estojo Vai ganhar um estojo O que que ele vai ganhar? Passa um louco, uma questão e um estojo O que que eu falei? O que? Um lápis neon, velho Parabéns 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 Tá indo embora Eu vou pegar pra você seu lápis neon, pera aí Olha lá O cara ganhou, filho 100% na prova é dia de ganhar prêmio 100% na prova Tem? Tem Ô, Samu Seu pai tá aí, Samu Chegou Aqui, Nathaniel Olha aí Qual que você vai querer? Passou perto, hein? Ó Caiu um amarelo Agora não quer nenhum Qual que vai ser nenhum? Ó Tome, velho Mais um dia de academia concluído Uma horinha de cardio Ontem eu fiz uma hora Hoje uma hora Dessa vez A pururuca será seca Então, tchau Olha, cachorro Tá bom Agora já pode começar Atenção Out Agora não pulou In Out 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 In Out In Out 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 In Out In Out 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 Good morning, Vipi e Fires. Terçou por aqui. Que terçou que encartam por aqui. Eu não fiz videozinho da terça, agora que eu tô lembrando. Mas o rolê é que eu já tô na academia. Tô aqui no Guaririnha Clube. E vou levantar um peso. Hoje é dia de treino de perna. Olha o tênis, não nega. Então, vamos nessa que a quarta não pode parar. Fala, Vipi e Fires. Já a quarta por aqui. Depois do almoço, nossa live de prêmios já foi. Hoje, patrocinado pela Andrea Camargo Cakes e Boêmios. Sabe quem ganhou um delicioso bolo de pote da Andrea? Eu vou te mostrar aqui, dá uma olhada. Miguel Marafan. Aqui está ele, Miguelzinho, nosso aluno aqui. Na hora que eu liguei pra ele, tava até usando a camiseta do Vipi e Fires. O manto, tá vendo? E adivinha quem ganhou o prêmio do Boêmios? Uma jantinha, dois espetos, pá, ah, 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 ah. Denis Vinícius, tava lá, rapaz, trabalhando, antenadinho na live. Ganhou só vantagem. Amanhã você volta aqui, porque tem live da Alayna em coxinha de batata. Fechou? Então não perde tempo, não. Amanhã a gente se fala. Mas continua vendo quem tá aqui na escola. Falou? Olha os pombinhos apaixonados. Casal unido faz esteira unido. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Ô, teacher do Caixinha de Pergunta, cara. Qual é a diferença de who e whose? Cara, who e whose não tem segredo. Olha o primeiro exemplo. Who has a car? Quem tem um carro? Agora o segundo exemplo. Whose car is this? De quem é esse carro? Who é quem? Whose de quem? Mano, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Eu tô andando em círculos aqui pra mostrar um negócio aqui pra vocês. Você tá vendo esse homem aqui? Ou não? Alguém aqui já viu esse cara trabalhando aqui? Vocês nem sabem que ele trabalha aqui, né? Fala pra mim, o que você faz no VPFI, Matheusinho? Bom, eu produzo games, né? Apenas o início, né? Só aquilo. Cara, tá desenhando o material dos kids. Tem novidade. O Mano comenta não era contigo, né? Tem coisa. Eu ouvi a animaçãozinha. E aí, cara? Goodbye, my friend. See you around. Ele falou. Ele me mostrou já o Caco já animado. Falando? Aham. Vem novidade forte, não vem não? Vem. Muita, muita, muita. Então, cara, esse homem uniformizado aqui, ele não aparece, mas nos bastidores ele faz acontecer. Falou, Mano? Falou. Então, vamos buscar a camiseta. Goodbye, my friends. Fala, VPFI, good morning. Já cheguei no clube, vou pra academia. Você tá vendo aqui embaixo? Essa é a caixinha de perguntas pra você tirar suas dúvidas sobre inglês. Ou sobre qualquer coisa que você queira perguntar. E em cima dela tá o link pra você começar a estudar inglês do jeito certo. Hoje, agora. Fechou? Não espera sexta-feira, não. Bora começar na quinta mesmo. Falou? E aí, casal revelação. Seguizinho, hein? Vou trazer mal uma camiseta dessa pra você, azul, linda. Bonita, viu? Você viu aí? Você tá sem a sua, hein, Carlito? Sem boné, VPFI, sem camisa, VPFI. Tá parecendo eu hoje? É, mas é mais ou menos igual. Eu vim sem camiseta, VPFI, sem boné, VPFI. Vai aqui, ó. Ó, VPFI tá aqui no braço, ó. Eu tô quase pra começar a live e eu quero uma ajuda sua, um binhão sincera. Dá uma olhada na recepção hoje. Tá aqui assim, com a portinha, com a TV, tudo bonitinho. E aí, esses porros bonitos aqui, esperando pra fazer aula também, né? Olha como que vai ficar depois que a Carol Varela terminar o projeto. Saca só. Da mesma luz que eu te mostrei, ó. A Amanda tava aqui. Que tal? O que que você melhoraria aqui? Porque eu tô achando perfeito, mas eu tô apaixonado pela arte. Então, talvez eu esteja, não esteja vendo alguma coisa que está faltando. Olha outros ângulos aqui pra você ver. Olha lá perto do ar-condicionado como vai ficar. Ou então aqui, ó. Essa parede com os quadros bonitos, tudo em destaque, maravilhoso. Ficou maravilhoso, né? Ficou? Mas talvez você consiga me ajudar a mudar. O que que eu mudo? Mano, sério. Se você estiver precisando de um projeto similar a isso, quer mudar alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, sei lá. Se ela quer renovar aí onde você tá, chama esse contato aqui. Mano, a Carol é fantástica. Eu nunca vi um negócio parecido com isso, velho. Ela é fenomenal. Fechou? Então, não perde tempo não. Chama ela agora. Falou? A piada é dele. Aí, ó. Então vai, faz a pergunta de novo. Você sabe por que a mamãe jacaré ficou brava com o filho jacaré? Eu tava aqui trabalhando, respondendo meus contatos, e ela veio com essa. Agora eu quero saber. Eu não consegui chegar num coeficiente, então diga. Porque ele rap tio de ano. O brilho dele sumindo foi o melhor. Fala pra mim, que em todo aquele jeito, hoje é dia de lã e de coxinha, de batata, meus amigos. Sabe quem ganhou? Sabe quem ganhou esse rolê? 25 salgadinhos de festa. Olha ali. Arlon Cesario. Juninho. O filho de Magu. Tá vendo aqui? É, meus amigos. O cara é kunguifuzeiro. Vai. Mexe. Já tô esperando ele aqui pra vir buscar o prêmio. Então, Juninho, chega mais. Desce junto e vem pronto pra foto. Bye, bye. Perdi hora? Sim. Tô chegando? Também. Vamos pra academia que cestou xablau, meu querido. Agora, tem o seguinte, hein? Você já tá aqui com a caixinha de perguntas e com o seu link pra começar a aprender inglês do jeito certo. Então, bora. Cestou? E oi, a cara. É a luta de hoje. Faz graça. Olha aí. Olha aí. Tá escorregado. Tá cheio de poeira. Oi, Gi. Oi, Gi. Não esquece aí. O que que é isso aí? Não, a luta de hoje, pai. É a trigésima cena. Tá feito. Ei. Eu tô tudo doido nessa casa. Só sobra eu de mãozinha, né? Tudo doido. Olha aí. Não sobra nada não, meu Deus. E em casa, aquela loucura que você viu agora no story de trás. Olha agora a paz. Olha a paz desse lugar. Tá tudo em paz aqui, amiga? Com certeza. Porque lá na minha casa, não tá não. Volta o story pra trás e você vai entender, tá bom? Tchau. Vou começar a live. Bye, galera. Bye. Ha, ha, ha. Vip e Fire. Sextou, xablau. Olha quem ganhou cem reais pra gastar no Kojiba. Você sabe que sexta-feira é dia de Kojiba Supermercados aqui no Vip e Fire, certo? E sabe quem foi o contemplado? Quem que ganhou dessa vez? Lolo ZYX. A.K.A. As Sarah de Matos. Então, vamos esperar ela chegar aqui. Ela vai vir buscar o Voucher e eu posto a foto dela aqui pra você ver. Falou? Bye, bye. Preparem-se pra excursão. Preparem-se pra excursão. Onde a gente tá indo? Fala aí. Não vai sair. Não vai sair. Deixa eu ver quem tá vindo também. Ô, Jora, o que você tá fugindo aí? O Jora tava fugindo. Tava... Olha, sem uniforme no Passaí. Esse aqui tá uniformizado. Aquele ali. Nada disso. E esse daqui? Tudo disso. É, então... Deixa eu abrir a porteira aqui e vamos pro açaí. Tchau, galera. Cheguei. Vocês estavam muito quietos aqui na frente. Eu vim ver se tava tudo ok. Tá tudo ok? Tudo bem, man? All set? Estão preparados pro açaí? Então tá bom. Deixa eu ver quem tá aqui pra trás na segunda fileira aqui. Temos a segunda fileira aqui. Prontos pro açaí? Claro, sempre. Sempre. Pra açaí ou pro açaí? Pro açaí. Pra açaí, pro açaí. Tá vendo? Pronto, Peck? Ô, meu Deus do céu. Tem um degrau. Um degrau, Bisson. Tempo que não estávamos aqui, hein, amiga? Desde as férias, essa tá a primeira saíclada do Rumble aqui. Tá vendo? Então deixa eu ver como é que tá o rolê. Oxê. Essas duas aqui que pediram, tá? Pedindo. Até no ano passado pedindo. Tentando. Tentando. Veio uniformizadinho. Joração. Bonitinho. Matheus. Vai, Butina. Vamos que vamos. Veio até a unicórnia aqui com a gente. Olha ali, ó. Vê que a unicórnia também está no rolê. Vai curar a sua dor de cabeça, pode ter certeza, amiga. E aí? Você não vai de açaí não, menino? Olha. Tem sorvete também. Não, eu também. Aquela pizza. Pizza, você paga o quê? Hum, então deixa quieto. Oxê, o que é isso aí? Como que você já... O Dani? Ai, rato, sai, Dani. Ai, ai, ai. Eu vou... Na minha conta, tá? Na minha conta? Vai. Depois a gente paga. Deus te pague, né? Deus te pague. Deus te pague. Galera, atenção. A surpresa tá aqui. George, o que que acontece com um ser humano que tira 100% na prova do VBF? Vai pra roleta, né? Vai pra roleta pra descobrir qual é o prêmio maravilhoso que a pessoa vai ganhar. Só que você que tá assistindo esse conteúdo não sabe quem dessas pessoas aqui tirou 100%. Então eu vou dar uma dica. Uma dica rápida. É uma menina. Uma dessas meninas aqui, ó. Quem será? Opa! Show! Uma salva de palmas pra Liv aí, galera. Então, Liv, por favor, retire-se da sala... Mentira. Senta na cadeira aí. Vamos ver o que você vai ganhar, hein? Teve um aluno que ganhou uma P na praia da última vez. Uma P na praia? Oxi! É, uma P assim. Clica em volta ao lugar. Ó, roda, mas com fé no coração. Clica em volta ao lugar? É, só clica aí que vai. Será, meu Deus? Cadê? Ó, dezão de cashback, né, menina? Congratulations! Você está R$10 mais rica. Beleza, irmão? Eu vou R$10. É isso. Beijo! Valeu, galera! Vamos pra próxima! Agora nós vamos ver alguns aluninhos do Vipiapai. Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.